O cristão não vota em esquerda. Vivemos um momento muito decisivo de mudanças profundas em todo o Brasil. A base principiológica da esquerda é o marxismo cultural, que prega a ideologia de gênero, a destruição da família, liberação da maconha e tantas outras pautas. E você, cristão, não pode continuar cometendo os mesmos erros. Vivemos um momento de profunda mudança e eu quero te convidar a vim somar com a gente. É bíblico? Oséias capítulo 4, versículo 6 nos diz, O meu povo se perde por de faltar conhecimento. E Oséias 4, 6 ainda diz, na sequência, recado é pra você, líder. Porque tu, ó sacerdote, negastes o conhecimento e por causa disso eu te rejeitarei. A mensagem é específica. A Bíblia não nos manda ficar parados. A Bíblia não nos manda sermos omissos diante de todo esse caos que está cercando a igreja no Amapá. E é por isso que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus quer mudar o Amapá. Mas agora depende única e exclusivamente de você. Quem segue Jesus não pode votar em Barrabás. A grande verdade é que o povo do Amapá, especialmente os cristãos, precisam se posicionar. Você não pode orar como cristão e votar como ímpio. Você não pode desejar mudança e continuar votando na mesma velha politicagem. Você não pode exigir um futuro de qualidade para os seus filhos e para a sua família e votar em quem apoia a ideologia de gênero. É inútil orar a Deus pedindo proteção dos nossos jovens e votar em quem apoia a legalização de drogas. É inútil orar a Deus pedindo mudança e não promover a verdadeira mudança durante as eleições. É inútil orar pedindo a Deus que proteja a igreja e votar em quem ataca a igreja. Esse é o momento de mudança. Nós cristãos estamos falando de política hoje para não sermos proibidos de falar de Jesus amanhã.